Música Participam da edição de hoje o cientista político Carlos Novaes e o presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, Maurício Januzi Santos. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelos endereços do Jornal da Cultura na internet. Foi sepultado hoje em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, o corpo do menino Davi, que atirou na professora e depois se matou dentro da escola. Rosileide Queiroz foi operada e já saiu da UTI. A polícia busca explicações para a tragédia. Policiais da Guarda Civil de São Caetano, colegas do pai do menino, alunos e professores da Escola Municipal Professoral Sina Dantas Feijão se reuniram no velório. Um anjo de criança. A gente não sabe o que levou ele a cometer um ato desse. Amanda foi uma das pessoas que encontrou o menino. Aí foi quando eu vi ele caindo e aí todo mundo pedindo ajuda, aí foi a maior correria. Aí os professores começavam a atirar as crianças de lá porque estava uma cena muito forte. O irmão dela, Guilherme, era amigo do garoto e conta que ele foi perseguido na escola algumas vezes por ser bom aluno. Eles chamavam ele de gay porque ele não se entramava com os meninos, falava só porque ele tinha letra bonita, ele era muito estudioso. O menino estudava há quatro anos nesta escola, a mais bem colocada entre as públicas no Exame Nacional do Ensino Médio em todo o estado. A diretora afirmou que não havia nenhuma queixa sobre o comportamento dele. Foi um choque por quê? Porque é um aluno que não seria previsível que fizesse isso. Segundo a diretora, as aulas na escola estão suspensas até quarta-feira. No início da semana que vem, funcionários das Secretarias de Saúde e Educação de São Caetano do Sul vão se reunir aqui para dar apoio psicológico aos professores. A polícia confirma que encontrou um desenho no material escolar do menino. A imagem não foi divulgada, mas segundo a delegada responsável, há uma figura de uma criança segurando um objeto e os dizeres. Eu, com 16 anos. Ao lado, um professor desenhado. A professora Rosileide Queiroz sofreu uma operação para a retirada da bala. Ela foi transferida da UTI para um quarto no Hospital das Clínicas em São Paulo. Quando eu li aqui a polícia busca explicações para essa morte, eu pensei, não só a polícia, a gente está querendo uma explicação para o que aconteceu. Agora, alunos aflitos, perturbados, solitários, que talvez pudesse ser o caso desse menino Davi, vão existir, cada vez um número maior a gente percebe nas escolas e tudo mais. O que pode ser feito para interditar ou para ajudar esses jovens e essas crianças que chegam na escola, que é o lugar onde desemboca todas as questões da família, que os pais não têm jeito mesmo, têm que trabalhar bastante, têm que estar ausente. Enfim, esse menino provavelmente estava em um conflito interno, em ebulição total. Não se tem, naturalmente, explicação sobre esse fato específico, o que aconteceu. Mas não há dúvida de que uma das coisas que vai ajudar nós a evitarmos ou tornarmos cada vez mais raro esse tipo de evento é tentar resgatar relações verticais na escola em que as crianças reconheçam no diretor, no professor, alguém a quem eles podem recorrer quando estão em dificuldades. E também na família. O que aconteceu nas últimas duas décadas, digamos, acentuadamente, é o fato de que as relações verticais perderam força. Então, antigamente, o sujeito apanhava na escola, se ele tinha um irmão mais velho, ele chamava o irmão mais velho e dizia ó, estão me batendo lá, vai lá, quebra a cara daquele cara. Então, ele estava inscrito, ou chamava o pai ou a mãe, ou ia o diretor. A criança agora, ela está meio empurrada por uma valorização de relações horizontais em que ela tem que resolver as coisas. Não só ela não vê legitimidade na autoridade, na verticalidade na escola e em casa, cada vez menos, mas também ela está embutindo nela a ideia de que ela tem que resolver. E aí, é o seguinte, se eu estou sendo ofendido, eu vou pegar uma arma em casa e vou para a escola para resolver isso. Mas, pelo que você está dizendo, Novaes, é uma situação que é verdade, pelo que eu acompanho de vida estudantil, por conta de família e tudo, é uma situação meio irreversível essa. O que a gente pode esperar, então? Professores mais preparados para enfrentar essa nova situação, essa nova configuração? Não, mas sem dúvida. E se a gente olhar, por exemplo, eu estudei durante alguns anos, fiz pesquisa mesmo, sou professorado na rede pública do estado de São Paulo. E o que deu para perceber? O aumento do percentual de professores recrutados sempre de origem mais humilde. O que é uma coisa bonita, porque são essas pessoas que estão valorizando virar professor, ser professor. Mas, ao mesmo tempo, sobre eles, está uma carga muito grande, porque eles vêm de famílias que não tinham um legado educacional, ganham mal e estão, então, pouco preparados. Então, os professores têm que ser valorizados de modo a que eles possam responder a essas demandas das crianças. Não se trata de medicalizar a escola, encher um monte de psicólogo lá para a criança ser atendida como se estivesse no médico. medicalizar as instituições não vai resolver. O que nós temos que fazer é reconfigurar a escola. A escola tem que ser um outro lugar. E não adianta mais cobrar das famílias. As famílias não conseguem mudar a sua vida, o seu estilo de vida, por necessidades econômicas e muitas outras, não é? Tem razão. A escola vai ter que achar um meio, porque a criança desmolta lá. Vai virar outra coisa. A escola tem que virar uma outra coisa, um outro espaço, muito além do que ela é hoje. Por quê? Porque educar as crianças vai ser cada vez menos uma tarefa desse núcleo familiar. clássico e mais uma tarefa distribuída para a sociedade como tal. Olha, o líder da autoridade palestina discursou na ONU, pediu reconhecimento de Estado palestino, criticou Israel e foi aplaudido de pé. No Oriente Médio, o dia foi de manifestações e conflitos. Segurança reforçada nas fronteiras de Jerusalém e Cisjordânia. Apesar de Israel elevar o nível de alerta, os confrontos e manifestações foram inevitáveis. Em Cursa, um palestino foi morto a tiros depois de confrontos entre manifestantes e soldados israelenses. À noite, uma multidão acompanhou em telões o discurso histórico de Mahmoud Abbas. Na ONU, a autoridade palestina defendeu o direito a uma nação independente, condenou os assentamentos e chamou a política de Israel de colonialista. Por fim, afirmou, nosso povo está esperando uma resposta do mundo. Chegou a hora dos palestinos serem livres. O pedido foi entregue ao secretário-geral Ban Ki-moon. Na tribuna, o israelense Benjamin Netanyahu disse que os palestinos querem um Estado sem paz. O Conselho de Segurança da ONU deve votar o pedido no final de semana. Os Estados Unidos já anunciaram que vão votar contra. Bom, acho que a primeira coisa é comentar um pouco a reação dessa plateia, que aplaudiu ali. Que sinal é esse que essa plateia dá, na opinião de vocês? Olha, é um sinal primeiro comovente. E é um sinal de que os países do mundo reconhecem, as nações do mundo representadas pelos seus governos reconhecem que os palestinos têm direito a também se fazerem representar por um Estado. Isso é da maior importância. Os Estados Unidos ficam em uma posição horrível nesse processo, porque eles estão praticamente isolados e constrangendo uma ou outra nação a ficarem neutras. Mas o fato é que se o 11 de setembro foi o evento que, digamos, inaugurou o século XXI, eu acho que esse pedido do Abbas hoje é a causa do século XXI. A causa palestina, a causa do Estado palestino. Na verdade, o que se percebe é um sinal claro da Palestina de que abandonou a luta armada. Ou seja, ela quer um reconhecimento jurídico, que é esse, o discurso foi nesse tom, de que as nações do mundo deem à nação palestina um território para que eles possam constituir em paz com Israel e os demais países do Oriente Médio. Bom, aqui agora falando sobre o trânsito. Pesquisas mostram uma queda no número de motoristas que dirigem embriagados no Brasil. Mas os acidentes e as mortes provocadas pelo abuso do álcool ainda são comuns. Para especialistas em direito criminal, as atitudes irresponsáveis no trânsito só vão mudar com leis mais rigorosas. O Código Nacional de Trânsito estabelece como crime dirigir com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a dois copos de cerveja. Mas essa medição só pode ser feita através do bafômetro ou do exame de sangue, com o consentimento do motorista. E a Constituição Brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Baseado nisso, um número cada vez maior de motoristas se recusa a fazer os testes que indicam a quantidade de álcool ingerida, quando isso é solicitado. Por isso, especialistas acham que a imposição de limites alcoólicos a partir da Lei Seca foi um erro. Deve voltar como estava na redação anterior. Conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. Sem indicar uma quantidade de álcool. Segundo o Ministério da Saúde, a criação da Lei Seca, campanhas de conscientização e fiscalizações como essa ajudaram a reduzir em mais de 6% o número de mortes em acidentes de trânsito. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita por telefone, mostra pequena redução no índice de motoristas que admitem ter dirigido após consumo excessivo de álcool. caiu de 2,1% em 2007 para 1,7% em 2009. Uma redução também percebida por policiais que trabalham em blitz nas ruas paulistanas. A campanha está sendo feita e o cidadão está bem mais consciente. Para o professor de direito, o grande número de acidentes e mortes exige a elaboração de leis mais rigorosas. Punir aquelas pessoas que insistem em desrespeitar a vida alheia, praticando rachas, bebendo, trafegando em excesso de velocidade. É criar uma forma qualificada de homicídio culposo. Está aqui conosco o Coronel Álvaro Batista Camilo, que é comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Boa noite, Coronel. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Primeira coisa, é difícil, é complicado, existe resistência dos motoristas para fazer essa fiscalização de quem, por exemplo, está bebendo, está dirigindo sobre algum teor alcoólico, ou seja, fazer o teste do bafômetro? Hoje até que não está tanto. Temos aí uma pequena quantidade só que recusa usar o bafômetro, mesmo porque se recusar usar o bafômetro pode dar um problema maior até de levar ao distrito, de pedir exame sangue, pedir exame clínico. O importante é que todos entendam que isso, essas blitz que estão sendo feitas e que estão aumentando cada vez mais, nós fazemos a operação de direção segura, começou em 2007, tínhamos 200 operações. Esse ano chegamos a 900 operações por mês. Então a gente pede até todos que estiverem nos assistindo a compreensão que isso é para a segurança de todos. E o bafômetro é um meio de a gente medir de cara. Só para ter uma ideia, no começo mais ou menos 17% das pessoas que nós parávamos estavam embriagadas ao volante. Hoje é 2%. Mas caiu de 17 para 2? É, dos números que são abordados, porque eles estão escolhendo o motorista da vez, uma série de coisas que estão melhorando, mas o número de mortes ainda é muito grande. Morrem-se aí 11,4 em cada 100 mil habitantes, mortes por 100 mil habitantes hoje. Isso ainda é considerado uma epidemia. Então o trânsito ainda está matando muito. Agora, o senhor acredita que as leis são leis ainda muito brandas? Ou seja, o trabalho da fiscalização vai lá, fiscaliza, pega o sujeito que está ou correndo demais ou que fez uma infração horrível, entrou na contramão, não sei o quê, ou está embriagado e aí não existe um poder jurídico que acompanha essa fiscalização? Eu concordo com o que falou o nosso advogado lá. Ou seja, nós temos duas partes. A parte administrativa, nós até achamos que a lei já está bem feita, está rigorosa, mas na parte penal, realmente houve um enfraquecimento quando se colocou valor. Porque se colocando valor, tem que provar esse valor. Então, para provar o crime, que é uma quantidade maior, não sei o que fica mais difícil. Então, a legislação, sim, nós precisamos dar uma mudada nessa legislação para que ela melhore. Porque hoje são 4.600 pessoas morrendo em São Paulo no trânsito, mais do que o homicídio doloso, que é na faixa de 4,200 o ano. O doloso é assim quando a pessoa tem a intenção de matar. Agora, os casos mais vistosos dos últimos, nas últimas semanas, enfim, do último mês, aí e tal, são pessoas que estavam alcoolizadas, não é? Sem dúvida. A maioria, o álcool ainda é uma das principais causas da estenda de trânsito. Junta-se aí a imprudência, excesso de velocidade, não utilização do cinto de segurança, da cadeirinha, celular é um grande problema, mas o álcool ainda é o maior aí que acontece. Vocês querem fazer alguma pergunta? Concordam com o que o coronel falou? Na verdade, eu acho que o que tem que se pontuar aqui é que até o ano de 2008, nós tínhamos uma legislação na área penal excelente, em que o artigo 302 que tratava do homicídio culposo de trânsito, trazia como agravante a embriaguez, que fazia com que esta pena fosse aumentada de um terço à metade, o que já era um avanço. Quer dizer, uma pessoa que vai lá e atropela, ela tem uma pena, se ela atropelou e estava ainda embriagada, essa pena aumentava. Aumentava e chegava a patamares até compreensivos da dinâmica que se queria empregar a embriaguez ao volante. Porém, em 2008 se cindiu isso, tirou do ordenamento esse inciso quinto e se criou um tipo autônomo do 306, que é a embriaguez ao volante, colocando erroneamente, tem uma reportagem sobre a Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, que passou com aquele 0,6 gramas por litro de sangue. O grande erro da legislação foi ter pontuado em meios quantitativos a quantidade de álcool no litro de sangue. Esse foi o grande erro. Bom, vamos agora então para o Rafael Baltresca, que promete lutar até o fim da vida para que outras pessoas não sofram a dor pela qual ele está passando. Há menos de uma semana, a mãe e a irmã dele foram mortas por um motorista que trafegava em alta velocidade na Zona Oeste de São Paulo. Em um segundo, eu perdi minha mãe e minha irmã. Eram minha família, eu vivia com as duas, éramos três só, não tenho pai. Aqui tem um irmão, tem um filho muito bravo, muito bravo, que perdeu a irmã, que perdeu a mãe. Então, sabe, uma pessoa bem brava, bem brava, sou eu. Até o último dia da minha vida, até o último dia da minha vida, eu vou lutar para que elas tenham vós, elas e tantas mães que perderam seus filhos, e tantos filhos que perderam mães e irmãs. Então, a partir de hoje, a minha motivação é uma só, é conscientizar o nosso Brasil sobre bebidas, no trânsito e entrar com tudo nessas leis. A gente tem que mudar. Essa pessoa que levou a minha irmã, essa pessoa que assassinou a minha mãe, as duas, ela tem que pagar para mostrar para o Brasil, para que seja um exemplo, que quando você bebe e quando você dirige, você deve ir para a cadeia. Minha irmã é advogada, meu advogado quer fazer justiça, quer fazer direito, ela faz o direito acontecer, então eu vou fazer isso por ela. A gente está lançando uma campanha agora, o nome da campanha é Não Foi Acidente. Esta campanha já está no Facebook, vocês aí de casa já podem acessar no Facebook, a campanha Não Foi Acidente, porque uma pessoa que bebe e dirige, ele já está premeditando um crime, não foi acidente, ele escolheu beber, escolheu dirigir. Incrível, né? Porque ele está passando por uma dor imensa e tem essa clareza que vem lá de dentro. E aí eu pergunto para vocês, a luta desse menino, desse Rafael, tem que ser de qual tamanho para que se mudem as coisas de fato? Na realidade, a minha opinião é de que já passou da hora da alteração legislativa vir e ela não vai vir pelos nossos congressistas, isso eu tenho certeza e a convicção absoluta. Se o povo se unir, e a proposta que eu fiz e faço é de que se faça uma lei popular, assim como foi feito para que nós tirássemos os políticos corruptos dos nossos legislativos, essa é uma campanha do povo. O povo vai ter que arrecadar um milhão e meio de assinaturas em cada um dos estados, nessa quantidade, para conscientizar os nossos 580 deputados de que há a necessidade de um basta na morte no trânsito. Eu acredito que nós temos que também investir na educação. Nós temos que colocar aí para as nossas crianças aprenderem a respeitar os sinais de trânsito, fazer campanha, isso deu muito certo na Europa, Inglaterra, Holanda, Suécia, diminuíram bastante com campanhas educativas e ensinando dentro das escolas, para que o jovem, quando chega na idade de pegar um veículo, está na direção de um veículo, ele já tenha consciência do que pode acontecer. Eu acho que tem muito pai que já foi flagrado pelo filho, passando um pito ali porque ele estava em cima da faixa, isso onde tem uma escola que ensina quais são as regras. É verdade, esse é um pedaço, né, Coronel? Esse é um pedaço, mas isso deu certo, deu certo em alguns lugares do mundo. É lógico, temos que unir também a fiscalização, porque o trânsito são os três, a fiscalização, a engenharia, que são as ruas, a forma de onde a gente está usando o veículo, e também a fiscalização. Então, trabalhar muito na fiscalização, mas a educação tem que caminhar bastante e temos que ensinar aí os nossos jovens. Olha, tem uma pessoa aqui que diz o seguinte, não é verdade, Coronel, para quem está alcoolizado, já criou-se uma jurisprudência, que é melhor não fazer o teste, o que é uma vergonha. Infelizmente, é isso mesmo, quem falou isso está falando certo. É o ESP que eu não sei. Ou seja, quando chega no crime, né, ou seja, para se provar o crime, que é, no caso aí, mais de 6 decigramas, né, ou então numa fômetro mais de 0,14, para chegar no crime, ele vai ter todos esses processos, ele vai ser conduzido para o distrito, ele vai ser levado para lá, mas para se provar lá no final, na justiça, o crime está sendo um pouco difícil, por isso que o doutor falou, porque tem o valor. Acho que essa observação da técnica da doutora é interessante, vai iluminar o seguinte aspecto. Eu acho que, embora o bafômetro tenha uma limitação, do ponto de vista de chegar ao crime, ele tem um papel educativo. Sem dúvida. Tem uma dimensão cultural de passar por aquilo, de ter um aparelho, de, olha, você não dirige que o bafômetro pode te pegar. O próprio, a necessidade de ter que recusar o bafômetro, tudo isso é interessante. O que eu acho que tem que mudar, de fato, é a necessidade de você ter lá os decigramas para vincular o crime. Ou seja, tem que resgatar a capacidade da autoridade pública de definir, você está embriagado. E, portanto, você precisa pagar por isso. Mas o ritual do bafômetro... Inibe, inibe bastante. E ele é educativo porque ele tem uma dimensão expressiva, que as pessoas veem. E outra, nós mostramos aí, como mostrou aquele carro, o acidente, o que acontece? As pessoas associam isso, pô, eu não posso ir embriagado, porque senão eu posso ser fiscalizado, posso ser multado e posso levar à morte. Então, isso é importante. O bafômetro é importante. Embora não consiga chegar ao crime, é importante a utilização dos meios que acabam educando. E a lei seca pode até inibir, mas o fato é que, de norte a sul do país, são cada vez mais frequentes os casos de motoristas embriagados que provocam tragédias. A discussão agora é se esses motoristas devem receber uma punição mais severa que os demais. As mortes causadas por motoristas alcoolizados estão nas manchetes, cada dia a mais. Hoje, a lei julga que estes motoristas não tiveram a intenção de matar. Eles respondem normalmente por homicídio culposo, pena de dois a seis anos, geralmente cumprida fora da cadeia. O direito penal trabalha com culpa, e culpa individual. Quando o homem pratica com consciência e vontade o fato, e não por presunção. Quem bebe, quer beber, não quer matar. Quem bebe, não assume consciente voluntariamente o risco de matar. O projeto de lei enviado à Câmara dos Deputados pede que os motoristas que dirigirem alcoolizados acima dos limites previstos pela lei possam ser condenados por homicídio doloso. O projeto aguarda agora o despacho do presidente da Câmara. Só depois será enviado às comissões para análise. No caso de assumir o risco de matar, o homicídio doloso apenas sobe para até 12 anos de prisão. Mas nem precisaria mudar a lei, segundo este promotor. A legislação penal já é suficientemente rigorosa. Estão lá dispostas cláusulas, artigos que tratam do crime doloso, do crime culposo. Quanto mais você legisla, maior confusão na interpretação se dá. Então, o que me parece que falta hoje, na verdade, não é lei. O que falta é coragem na interpretação da lei. Olha, o Oscar de Castro pergunta aqui, o motorista bêbado que mata, vamos falar sério, isso é um crime hediondo e pronto. Ou seja, é um crime que não tem pagamento de fiança, não é? Não pode pagar e sair. Agora, tem uma pessoa aqui que fala que pegou um táxi, deixa eu achar. Ele disse que pegou um táxi outro dia e o motorista vai ali assistindo aqui, o Emilson. Peguei um táxi em que durante a viagem o camarada assistiu um jogo numa pequena televisão fixa no painel. A PM observa isso? Sem dúvida nenhuma. Quando pega esse tipo de coisa, nem sempre a polícia consegue ver todo mundo que tudo está fazendo. Mas isso é irregular. É irregular? Não pode usar nada que chame a atenção, que desvie a atenção. É como o celular, como o rádio, mexer no rádio durante a viagem. Mas permitiram que instalasse o aparelho? Não, provavelmente não. Provavelmente não foi alguém que permitiu. Ele pegou e instalou lá o aparelho numa loja sem o conhecimento dos órgãos públicos. Ele não teve... Mas está proibido na lei que o sujeito instale um DVD no painel do carro? Está proibido que ele dirije assistindo. Isso, mas não proibiram que ele instalasse o DVD no painel do carro. Por quê? Porque impedir isso e impedir negócios. É a situação de fundo, né? A situação de fundo originária, né? A situação de fundo é que não querem impedir os negócios. Então, deixa o problema para a sociedade depois. Olha, a Organização Mundial de Saúde estima que um terço das vítimas fatais do trânsito no mundo são jovens de até 25 anos. Paz no Trânsito, uma campanha do Jornal da Cultura por um trânsito melhor. Nós somos vítimas da falta de educação no trânsito. Muitas vezes isso daí gera um desconforto, gera um mal-estar, um aborrecimento. E muitas vezes gera até uma tragédia. Meu irmão Osmar Santos sofreu um acidente de trânsito em 94. Foi na estrada no interior de São Paulo, perto de Lins. Um motorista de um caminhão embriagado provocou o acidente. E carrega hoje sequelas importantíssimas que mudaram a sua vida. A vida dele e a vida de quem está em torno dele. Osmar, felizmente, conseguiu recuperar muito do que perdeu. Mas não tudo. E nunca mais vai recuperar. Quem sai para dirigir um carro na rua é responsável pela própria vida e também pela vida dos outros. Olha, agora um aviso. Quando terminar o Jornal da Cultura aqui na TV, nós vamos continuar com a edição de hoje na internet por mais 15 minutos. Para assistir, é só acessar o site cemais.com.br barra Jornal da Cultura. Coronel, você vai ficar nessa edição extra? Vai? Então, eu agradeço por enquanto aqui a sua participação no Jornal da Cultura. E a seguir, os erros de sinalização que pioram a relação entre pedestres e motoristas. E veja também, mais de 700 projetos destinados ao trânsito estão parados no Congresso. E veja também, mais de 700 projetos.